Estava chegando uma época em que sofrer era proibido. Mesmo com toda a dignidade ultrajada, mesmo que matassem os seus, mesmo com toda a fome cantando no estômago de todos, com o frio rachando a pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver morrer, por maior que fosse a dor, era proibido sofrer. Oi galerinha, aqui é a Nath do canal Biscoito Experto, hoje trago pra vocês uma resenha barra análise do livro Olhos d'água da Conceição Ibaristo. Eu li esse livro aqui no final de 2020, foi tipo literalmente nas últimas semanas de dezembro, mas mesmo sendo um livro que eu li bem no finalzinho do ano, foi uma obra que me tocou assim, muito mesmo, foi um livro que eu gostei demais, que mexeu com os meus sentimentos de uma forma muito intensa, ele precisou de qualquer maneira entrar no top 10 melhores leituras que eu fiz ano passado, então se você ver meu vídeo de melhores leituras de 2020, esse livro tá lá como um dos melhores. E hoje eu quero começar essa resenha barra análise dizendo que é um livro que me fez sentir tantas coisas, que, assim, eu fiz um roteiro, né, eu sempre faço um roteiro pra resenha de coisas que eu preciso falar, coisas que, pensamentos que eu tive durante a leitura que eu quero abordar no vídeo, só que eu sinto que, por mais que eu tenha amado o livro, eu nunca vou conseguir falar de uma forma que faça jus a ele. Antes de realmente começar, eu quero dizer que é um livro incrível, sobre o qual eu não tenho a menor autonomia pra falar, mas eu vou tentar, assim, dar o meu melhor como uma pessoa formada em letras, que faz resenhas de livros há muito tempo, então vamos ver o que vai dar esse vídeo. Quando eu faço resenha de livros de contos, eu não falo sobre todos os contos, até porque senão ia ficar muito longo, pois esse livro tem 15 contos, mas eu sempre falo sobre os meus favoritos e também sobre alguns aspectos que chamam a atenção na escrita do autor. E pra começar, eu quero dizer que esse livro aqui, ele é bem curtinho, ele tem, tipo, um pouquinho mais de 100 páginas, e apesar de ser uma leitura muito pesada, que vai, com certeza, mexer com o seu emocional, é uma leitura que dá pra você fazer em um dia. Eu li esse livro, basicamente, em um dia. Pra não dizer que eu li em um dia, eu li o primeiro conto dele num dia, e daí no dia seguinte eu li todo o resto do livro. Não é uma leitura que você faz em uma hora, sentada ali no seu sofazinho, pensando na vida e lendo o livro, não. É uma leitura exigente. Eu passei o dia todo lendo, e às vezes eu tinha que parar, porque tem contos, tem histórias que são muito pesadas, e eu ficava muito chocada com o que eu estava lendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. Eu queria ler mais das histórias da Conceição Evaristo, e realmente conseguir ler o livro em um dia por causa disso. Você não é obrigada a ler o livro em um dia, você pode tomar o tempo que precisar, porque são histórias que precisam ser bem digeridas, pra você conseguir absorver, realmente, o que a autora está tentando contar com elas. Todas as histórias desse livro são sobre pessoas negras, vivendo em contextos até que semelhantes, mas vivendo coisas bastante diferentes. Algumas das histórias são muito trágicas, algumas histórias são violentas, outras são tristes e melancólicas, por outros motivos que vão bem além, assim, da violência racial ou da violência de gênero. Essas histórias são pessoas negras vivendo coisas muito intensas, passando por momentos muito extremos em suas vidas. Apesar das histórias serem trágicas e tristes, eu não acho que a autora se usou de forma errada ou de forma violenta dos traumas da vida real, pra falar sobre os assuntos que ela quis abordar. O que eu vou falar agora pode parecer que não faz, que não tem muita ligação com o livro, mas, ó, presta atenção. Geralmente, em filmes de terror, principalmente filmes de terror dos anos 80, 90, e no começo dos anos 2000, era muito comum que os diretores e roteiristas, eles usassem de traumas da vida real, pra gerar desconforto nos telespectadores. Então, assim, é claro que se você vê uma pessoa sendo torturada, aquela coisa ali não é legal, obviamente que não é uma coisa que você gostaria de ver num momento de relaxamento, é óbvio. E é claro que aquilo cria um desconforto, cria um asco, não é uma coisa que você gosta. Foi muito usado por diretores de filmes, muita questão de estupro, principalmente contra mulheres, como uma coisa que era digna de histórias de terror. E eu acho que Conceição Avaristo, ela toca alguns temas que são traumáticos na vida real, só que ela não faz isso como diretores insensíveis de filmes de terror dos anos 90. Ela consegue transformar esses traumas em coisas muito sensíveis e falar desses momentos terríveis de uma forma muito humana. Então, ela não usa essas coisas pra chocar. É claro que elas chocam, porque você vendo pessoas passando fome, sofrendo racismo, sofrendo violência, isso é chocante, claro que é. Mas não é chocante só pelo fato de que são coisas horríveis, mas é chocante pelo fato de que a autora cria personagens muito vivas e, tipo, são contos. Então, são contos de, tipo, 10 páginas ou menos. E em 10 páginas ou menos, ela consegue criar personagens que conversam com a gente de uma forma que quando eles sofrem, a gente sente o sofrimento deles através da nossa empatia por essas personagens. E não só pelo desconforto, porque, ah, meu Deus, são situações horríveis. E claro que são, mas a autora consegue criar uma ponte entre leitor e personagem que vai além apenas do, meu Deus, isso é horrível, e cai no ponto de, meu Deus, nenhum ser humano devia passar por isso. Agora eu vou realmente falar sobre os meus contos favoritos do livro. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda-chuva, se cagando de medo, feito aquele deputado que ele assaltou um dia. Foi a maior comédia. Ficou na onda perto da casa do homem. Quando ele chegou e soltou do carro, Davenga se aproximou. Pois é, doutor, a vida não tá fácil. Ainda bem que tem homem lá em cima com o senhor defendendo a gente, os pobres. Esse trecho é de um conto chamado Ana Davenga. É o segundo conto desse livro, e conta a história de uma mulher, que é esposa ou, de certa forma, amante, de um criminoso muito influente na comunidade onde eles moram. A Ana percebe que a vida dela tá prestes a mudar quando ela acorda um dia, e percebe que o marido dela provavelmente foi pego pela polícia e preso. E a comunidade onde ela mora vai naturalmente escolher uma nova liderança, ou seja, ela não vai ser tão especial quanto ela era até aquele momento. Além disso, conta mais esse retrospectivo e fala sobre como que a Ana conheceu o Davenga, né? Porque ela tem o nome de Ana Davenga por causa do amante marido dela. E fala também sobre as nuances dela aceitar e compreender que as atividades do marido dela, por mais terríveis que sejam, mas moralmente erradas que sejam, elas estão ali justamente pra ajudar a comunidade onde eles moram. Ainda que o Davenga seja, de fato, uma figura bem detestável. Mas, como diria Joseph Campbell, nós nos apaixonamos pelos personagens que possuem defeitos. Quanto pior for o personagem maior, ou mais avassaladora, digamos, é a paixão. E isso fica muito refletido na Ana, porque apesar dela compreender que as ações do Davenga são horríveis, são repreensíveis, ela ao mesmo tempo sente uma paixão enorme por ele. E como personagem, nós, leitores, também nos sentimos muito ligados aos dois como casal. E por mais que a gente possa julgar como moralmente certo ou errado as ações dele, a gente tem uma empatia muito grande pelo personagem, pelas coisas que ele viveu. E até a gente se diverte com as coisas que ele faz. Outro dos meus contos favoritos se chama Quantos filhos Natalina teve? Com certeza, é um dos contos mais interessantes do livro. E eu digo até que eu leria um romance inteiro se a autora decidisse expandir essa história pra uma coisa um pouquinho mais longa. Esse conto fala sobre as quatro gravidezes dessa personagem Natalina. Inclusive, é claro que não se perde em nós a escolha do nome dessa personagem. Principalmente, o conto fala sobre as três primeiras gravidezes na Natalina, que foram gravidezes que ela não quis ter. E a gente descobre um pouquinho do destino que essas crianças tiveram. E também, conforme a gente vai descobrir no destino de cada uma dessas crianças indesejadas, a gente também pensa qual será o destino dessa nova criança, dessa quarta criança, dessa gravidez nova que a Natalina está vivendo. Esse conto é sobre independência feminina e também sobre maternidade. Se a gente for parar pra analisar de forma fria e lógica, é o tipo de conto que não aconteceria se o Brasil fosse um país sério, tivesse toda a questão do direito às mulheres respeitado, se crianças tivessem acesso à educação sexual nas escolas, se adolescentes iniciando sua vida sexual tivessem acesso a anticoncepcionais de forma segura e sem julgamento. E principalmente se mulheres já tivessem acesso no Brasil à independência, né? Tanto sexual quanto independência financeira, patrimonial, etc. E também pudessem escolher manter ou não uma gravidez no momento em que ela acontece. Mas por mais que a gente pense de forma fria nesses tipos de coisas, tipo, ah, a história da Natalina seria diferente se o Brasil fosse um lugar melhor e diferente, ao mesmo tempo, essas coisas não importam, porque o que importa é a história sendo contada e a gente tá ali realmente vivendo a vida da Natalina junto com ela, vivendo suas dores, as suas dúvidas, os seus momentos, e passando por essas coisas junto com ela. E é uma história extremamente sensível, com algumas reviravoltas até, e tem momentos tristes, tem momentos felizes, e é uma história que faz a gente realmente pensar um pouco sobre os nossos privilégios. O amor se guarda só na ponta de um falo, ou nasce também nos lábios vaginais de um coração de uma mulher para a outra? O meu conto favorito desse livro, com certeza, é o Lua Manda, que é uma palavra só, que é o nome da personagem principal. Inclusive, a Conceição Evaristo tem nomes bastante únicos para os seus personagens, que eu gostei bastante dessa característica. Esse conto fala sobre uma mulher, que é a Lua Manda, vivendo vários romances, várias paixões, vários momentos sexuais e românticos diferentes, conforme a sua vida passa. Ela descobre sexo e amor de várias formas, e com várias pessoas diferentes, vários parceiros e até parceiras. E esse amor, do qual a Conceição escreve, pode ser tanto um amor carnal, físico, sexual mesmo, e também pode ser uma coisa romântica, platônica, e às vezes envolver os dois aspectos, em histórias de amor, digamos assim. E às vezes até envolve ambos os aspectos, às vezes em maior ou menor grau. E a minha parte favorita desse conto são os questionamentos que a autora faz através da sua personagem principal sobre o amor e sobre as formas como o amor se apresenta nas nossas vidas. E ela também se utiliza de vários termos duplos, que eu achei que é uma coisa interessante. Na verdade, a Conceição Evaristo, ela se utiliza desses duplos durante todos os contos, então é uma marca da escrita dela. Mas nesse conto fica muito explícito a forma como ela fala de coisas que não tem exatamente um termo pra gente em português, mas ela junta duas palavras pra fazer com que faça mais sentido de forma bem sensível pro leitor. Então, às vezes ela vai falar sobre a trajetória da vida dela, e ela usa o termo vida estrada, com hífen e tudo mais. E quando ela vai falar, por exemplo, sobre gravidez, ela usa a palavra útero-alma, que eu achei muito interessante também. Então, com certeza, se você ler Lua Amanda, você pensa, meu Deus, esse aqui é o conto favorito da Natália, porque é muito legal. Não experimentavam somente as balas alucicadas e suaves que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida. Mais pro fim do livro, a gente vai encontrar vários contos que se focam em histórias de crianças. Então, tem os aí que se esqueceu de guardar os brinquedos, de lixão e lumbiar. Se você é uma pessoa sensível, eu vou te dizer agora que são os três contos mais pesados do livro todo. Todos os contos têm momentos pesados, tristes, violentos, que vão mexer com o seu emocional. Só que eu acho que quando a gente fala de crianças, é um pouquinho pior, porque a gente tem essa noção de que crianças são inocentes. E principalmente que as crianças não conseguem se ajudar sozinhas. Elas dependem de outras pessoas. E ver essas histórias sobre abandono, sobre solidão, enfim, são histórias muito pesadas. Eu não vou mentir que foram os contos que mais me abalaram durante a minha leitura. Esse livro tem 15 contos e todos eles são incríveis. Eu não vou ficar falando de todos, eu já mencionei aqui os meus favoritos. Esse é um livro muito sensível sobre pessoas vivendo momentos muito tristes e sensíveis. E a autora consegue falar desses traumas, dessas coisas realmente terríveis da nossa realidade, de uma forma extremamente lírica, que beira realmente o poético. A autora, ela não disfarça esses horrores, mas ela expõe essas coisas de uma forma bastante crua. E esses personagens tão vivos que ela cria, criam uma empatia em nós, né? Que somos os leitores, e a gente consegue se colocar no lugar dessas personagens em vários momentos. No último conto, que se chama A Gente Combinamos de Não Morrer, o protagonista fala sobre a mãe dele, que adorava assistir novelas, e enquanto ela assistia essas novelas, ela se esquecia das coisas terríveis pelas quais ela passava na vida real. Isso me lembrou uma cena de uma das minhas séries favoritas, que é Sense8, que tá, inclusive, no Netflix. E nessa cena, tem essa mulher, que é uma mulher branca, extremamente privilegiada, e ela entra na casa de um homem negro. Ela percebe que esse homem, ele e, inclusive, a comunidade toda dele, passam por enormes dificuldades financeiras e afins. E quando ela chega na casa dele, ela percebe que ele vive numa casa extremamente simples, ele passa por muitas dificuldades. Porém, na casa dele, existe uma televisão enorme de LSD. LSD? É isso? LCD? Olha só uma TV de LCD. Uma TV de LCD, gente. O que eu falei? Uma TV de LCD. Na casa desse homem, tem uma TV enorme de LCD. E ela fica, tipo, se questionando. Ela pergunta pra ele, por que que você, que vive numa situação tão precária, você passa por tantas dificuldades, por que que você usou o seu dinheiro pra comprar uma televisão, que ela vê como uma coisa supérflua, em vez de você realmente tentar mudar um pouquinho da sua condição, ajudar as pessoas ao seu redor? E ele responde pra ela, que apesar de, das pessoas verem a televisão como uma coisa supérflua, é o único escape que ele tem da realidade dele. Então, quando ele tá vendo televisão, ele esquece que a vida dele, que a realidade que ele vive, é um lugar terrível e que ele não queria estar ali. E quando ele tá assistindo televisão, ele se esquece disso por alguns momentos. E pensar nisso, né, nessa frase do último conto, nessa memória, né, dessa frase, dessa série, eu fiquei pensando que é muito simples pra mim pegar esse livro, tá lendo ele, fechar ele e esquecer dessas coisas. Porque enquanto a gente lê aqui essas histórias sobre pessoas que precisam se alienar pra esquecer uma realidade terrível, eu vivo numa realidade extremamente confortável e eu leio histórias sobre realidades terríveis pra me tirar desse momento de conforto. Então, enquanto tem pessoas tentando desesperadamente fugir através do entretenimento de coisas horríveis na vida delas, eu tô aqui numa vida bastante confortável e é claro que a vida de ninguém é fácil, não tô dizendo isso, também não tô dizendo isso da minha vida, mas a minha vida é muito fácil perto de outras vidas se comparado à vida de outras pessoas. E enquanto eu vivo uma vida muito confortável, eu posso abrir livros como esse sobre vidas desconfortáveis e fechar essas histórias quando eu quiser e simplesmente esquecer delas. isso me despertou o maior desconforto de todos, porque ler sobre pessoas passando por coisas terríveis é horrível, mas também perceber que eu não faço nada a respeito disso é pior ainda. E daí eu venho aqui e ligo a minha câmera pra fazer um vídeo achando que eu tenho alguma autonomia pra falar de uma obra, de uma escritora como a Conceição Evaristo e na verdade eu não tenho autonomia nenhuma pra falar sobre essas coisas. Mas esse desconforto, ao invés de ser uma coisa que a gente simplesmente vai esquecer ou tentar culpabilizar a gente, ai meu Deus, me sinto culpado por ser branco, aquela coisa do homem que diz, ai desculpa por ser homem, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que devia fazer a gente perceber nossos privilégios e tentar ajudar as pessoas que não vivem da forma como a gente vive. Por isso, eu vou deixar aqui o pix da paróquia do padre Julio Ancelotti. Eu sempre dou dinheiro pra ele quando eu posso a cada 15 dias eu tento doar uma quantidade porque apesar de ele ser um padre católico, ele acolhe pessoas trans, mulheres, travestis vivendo em situação de rua, ele ajuda pessoas que estão vivendo nessa crise humanitária horrível em São Paulo causada por causa do Covid, mas antes do Covid ele já fazia um trabalho humanitário há, tipo, décadas. Ele é uma pessoa incrível, acolhe pessoas LGBT sem discriminação nenhuma, por isso eu recomendo que se vocês puderem doar algum dinheiro, doam esse dinheiro para a paróquia do Julio Ancelotti. Ele realmente é uma pessoa, um padre incrível, por mais que eu não seja católica, inclusive não tenho religião, eu dou o meu dinheiro pra ele porque eu acredito no trabalho que ele faz, eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais e ele ajuda muitas pessoas como os protagonistas desses contos e eu acho que é por isso que vale a pena doar um pouco de dinheiro para ele, se você puder. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha e que eu tenho convido vocês a adquirir e ler esse livro, são histórias incríveis, eu com certeza quero conhecer outras obras da Conceição Evaristo e como eu disse, se você se sentiu um pouquinho tocado, pelo menos pelo que eu acabei de falar, se você puder, dê um dinheiro para a paróquia do Padre Júlio que é uma pessoa realmente incrível, ajudando uma pessoa sem discriminação alguma. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e é isso, pessoal, até a próxima resenha.